Quando eu fui indicado para presidir esta comissão parlamentar de inquérito, resolvi aceitar a missão em respeito a quem coloca comida em nosso prato. Se hoje podemos tomar café, almoçar e jantar, é porque lá no campo está o produtor rural. Aliás, é preciso dizer que o produtor rural é um só nesse país, seja ele pequeno, médio ou grande proprietário de terra. Todos cumprem uma função imprescindível para o funcionamento de nossa sociedade. São esses homens e mulheres que garantem a segurança alimentar desta e de outras nações ao redor do planeta. Mais de um bilhão de seres humanos dependem do que é produzido nesta terra, em que se plantando tudo dá. Ocupamos posição de destaque e liderança na produção de grãos e carne, sendo um dos maiores produtores e exportadores do mundo. Aliás, estamos muito próximos da apresentação do Plano Safra, planejamento estratégico que vai apontar o volume de recursos necessários para financiar a área a ser plantada em 2023 e 2024. Mas o cargo de secretário de política agrícola, crucial para as negociações do novo Plano Safra, encontra-se vago. O produtor rural já tem muito com o que se preocupar, desde que acorda até o fim da longa jornada. é a necessidade de financiamento junto ao banco, a chuva que não chega, a precipitação em excesso, os custos de produção cada vez mais altos, a parcela do empréstimo que vai vencer. Agrega-se a esta lista de preocupações o temor de ter sua propriedade invadida e vandalizada. Um problema que já estava superado, agora volta a atomentar o produtor rural. Pelo menos é o que temos visto e testemunhado nos últimos cinco meses e meio. Esta CPI nasce com a missão de devolver paz ao campo, a partir de uma premissa básica, o cumprimento da lei e o estabelecimento da ordem. Afinal de contas, o direito à propriedade está assegurado na Constituição Federal. Assim como o direito de acesso à terra, desde que cumprido todos os requisitos legais, jamais seremos contra a reforma agrária, até porque é assegurada a todos os brasileiros a oportunidade de acesso à propriedade condicionada pela função social da terra. Podem ter certeza que nossa CPI será pautada pelo absoluto cumprimento das leis e do regimento interno dessa casa. Não esperem de nós qualquer espécie de perseguição ou revanchismo. Vamos nos ater apenas e tão somente aos fatos, provas e depoimentos. E que, ao final dos trabalhos, possamos apresentar à sociedade brasileira um resultado satisfatório para todos aqueles que fazem deste país o país celeiro do mundo.